Ah, olha só, vovó. Ela tá querendo um corte de cabelo que é azul e vermelho. Mas azul e vermelho me lembra outra coisa, vovó. Me lembra a Pômini. Você não quer um corte de cabelo da Pômini? Eu acho que ia ficar muito mais legal em você. Não tem o que fazer. Aqui, ó. Pronto. Um vermelho aqui. A gente bota um vermelhinho no meio. E coloca mais um vermelhinho do outro lado aqui, assim. Aí a véia vai ter o chapéu da Pômini colocado aqui, eu acredito. Olá, eu sou o Alisson. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só, eu fiquei um tempo aí sem trazer vídeo aqui no canal 2. Peço perdão, agora eu estou voltando ativa. Vou tentar trazer vídeo com bastante frequência aqui nesse canal, beleza? Hoje eu estou aqui trazendo pra vocês Shave & Stuff. Velho, é VR, tá ligado? É VR e parece ser muito legal. Eu já trouxe um jogo de barbear e de cortar cabelo. Mas esse aqui parece ser muito mais legal porque dá pra pintar no rosto dos outros. Dá pra fazer tatuagem, Jão. O modo criativo tá bloqueado, então eu não posso usar ele ainda. Então vamos tentar jogar aqui no modo normal, tá ligado? Vai ser aqui mesmo. Ai, olha só. Take the picture. Olha, você quer ficar careca? Nossa, você quer ficar careca? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você, ó, estou cutucando sua cabeça. Eu estou cutucando... Aqui eu aparentemente posso rotacionar o homem. Estou rotacionando. Eu posso levantar também? Ou eu não posso? Ah, eu posso, ó. Ó, tá levantando o homem. Tá bonito, relaxa. Tá tudo certo, Jão. Você quer ficar careca? Não deve ser tão difícil, né? Vamos pegar aqui a navalha. Eu acho que isso aqui é tudo que a gente precisa. O senhor está entendendo? O senhor está entendendo? Vamos começar aqui, ó. Bonitinho. Ai, que maravilhoso. Olha como é que funciona bonitinho. Ai, que lindo. Nossa, esse aqui é muito mais interessante esse jogo. Tinha um anterior que eu jogava, só que ele era muito complicado as coisas. Esse daqui é muito mais bonitinho. Olha só. Olha só que legal. Olha que bacana. Esse aqui, ele permite a pessoa utilizar a criatividade. Senhor, você pode, por favor, concordar com o que eu estou dizendo? Concorda. Se o senhor quiser, a gente pode fazer, assim, um corte de cabelo um pouco mais interessante do que ficar careca. Eu acho que o senhor vai preferir, não? Tem certeza? Bom, já que o senhor prefere, não. Então, a gente vai fazer tudo, então, né? Vamos lá, senhor. Vamos passar aqui a gilete. Eu peguei o negócio errado. Peguei a gilete. Cortando o cabelo do jeito mais simples e rápido. Olha, gira aqui, senhor. Pelo amor de Deus. Você está curtindo? Vamos descer aqui um pouco o senhor. O senhor está muito alto. Deixa eu mexer aqui um pouco na parte de cima da sua cabeça aqui, ó. O senhor quer ficar careca. A gente tem que tirar o resto de tudo aqui, ó. Sem falar que eu estou achando bonito do jeito que está, para falar bem a verdade. Você não está achando? Concorda? Concorda comigo. Vai, concorda. Aqui, ó. Pronto. Está tudo muito bem retirado. Olha só. Pera aqui. Isso. Olha. Está lindo, senhor. O senhor está maravilhoso. Agora eu preciso de pintar a sua sobrancelha, né? O senhor quer ficar com a sobrancelha amarela, pelo que eu estou vendo ali. É aqui. Vamos pintar aqui as sombras. Calma. Tapa o zóio. Tapa o zóio do senhor. Isso. Calma, senhor. Cuidado com o zóio. Vai ficar com o zóio vermelho. Aqui, ó. Ficar aqui bem amarelinho. Pronto. Coisa linda. Acho que não era essa cor que o senhor estava querendo, para falar bem a verdade, mas é a única que chegou mais perto, aparentemente. Cadê seus óculos? Era esses aqui? Era esse aí mesmo. O senhor está lindo. Vai embora. Sai daqui. Sai. Vai. Tem que... Aí, ó. Pronto. Acabou. Finalizado, senhor. Ó. Eu consegui... Três. Três estrelas. Eu sou bom. Eu sou bom. Confia. Confia no pai. Quer pintar o cabelo? Pintar o cabelo é muito simples. Ah, minha senhorita. Tira esses óculos. Você não vai precisar deles agora. Cadê aqui? Tem coisa de tingir cabelo aqui também, né? Isso aqui é para fazer crescer, na verdade. Mas vamos fazer o seguinte. Você quer que pinte aqui tudo de preto aqui? Calma. Cuidado com o zóio. Cuidado com o zóio. Nós vamos girar aqui a senhorita. Vamos pintar aqui tudo aqui. Isso. Coisa linda. Aí, agora a gente pode pegar o verde. Qual que é o verde isso aqui? Esse aqui é o verde lima. Vai ser esse daqui mesmo. Ainda bem que é só o verde. Se fosse o Gustavo, eu ia estar com medo. Ó, vamos pintando aqui, ó. Bonitinho. Cabelo de verde e tal. A mina está querendo ali, ó. Cabelo desse jeitinho. É desse jeitinho que a gente vai fazer. Ela chora por tudo ali, pelo que eu estou vendo. Moça, você está pronta. Eu acho que é isso aí que você queria, tá ligado? Consegui te dar aí o que você estava querendo. Eu espero que tenha ficado legal. Só está faltando o sorriso. Cadê o sorriso? Um grande abraço e vai em paz. Olha só aí. Foi ok? Como assim? O que faltou? Ah, olha só, vovó. Ela está querendo um corte de cabelo que é azul e vermelho. Mas azul e vermelho me lembra outra coisa, vovó. Me lembra a Pômini. Você não quer um corte de cabelo da Pômini? Eu acho que ia ficar muito mais legal em você. Olha só. Eu vou tentar fazer um corte de cabelo muito mais legal. Você vai se divertir um monte, vovó. Você vai ver, ó. Você vai adorar pra caramba. Talvez eu acho que eu deva crescer um pouco mais o cabelo da senhora. Não era bem isso que eu queria fazer, pra falar bem a verdade. Vamos ver até qual o máximo que eu posso crescer o cabelo da senhora aqui, né? Muito importante saber disso tudo. Tá, eu acho que esse daí é o máximo que eu consigo crescer o cabelo da senhora. Vem comigo. A gente vai fazer isso da forma mais legal possível. A gente vai tentar fazer aqui, ó. A cara da Pômini vai ser aqui nesse espaço. Olha só que coisa linda. Isso aqui vai dar certo pra caramba. Confia. Então agora eu só precisaria botar aqui, ó. Uma bolota preta nesse espaço aqui. E uma bolota preta nesse espaço aqui. Assim a gente vai começar a fazer os olhos da nossa Pômini no cabelo da véia. Olha só que coisa linda. Vem comigo. Desse jeito aqui a gente vai chegar em um... Ó. Ó. Vai ficar lindo demais. Deixa eu dar uma bela de uma olhada. Isso aqui está lindo. Está magnífico, meu querido. Eu queria botar um rosinha aqui, ó. Nessa parte do olho. Mas eu estou percebendo que eu não estou fazendo isso corretamente. Mas vai ficar assim agora. Na verdade eu tinha que ter colocado antes aqui esse rosinha assim, ó. Aí agora eu venho com a parte do preto pra poder fazer o olho certo. Olha só. Agora sim a gente está conseguindo alguma coisa, meu amigo. Vem comigo. A gente vai dar aquela puxadinha assim, ó, pelos cantos aqui, tá ligado? Que é onde eu vou puxar o chapéu dela pra cima. Aqui assim, ó. Pra esse canto de cá. Que aí vai sair na cabeça da mulher pra cá assim, ó. Olha só. Vem comigo. Está criando o negócio. Agora eu vou pegar esse aqui pra fazer o vermelho. Porque não tem nenhum outro melhor, tá ligado? Então vai ser esse daqui mesmo. Não tem o que fazer. Aqui, ó. Pronto. Um vermelho aqui. A gente bota um vermelhinho no meio. E coloca mais um vermelhinho do outro lado aqui assim. Aí a véia vai ter o chapéu da fomine colocado aqui, eu acredito. Olha só. Ah, coisa linda. Maravilhosa. O problema é que não dá pra fazer uns bagulhos muito pequenos. Então a gente vai tentar com poucos cliques aqui, tá ligado? Fazer o olho dela de um jeito que não fique estranho. Mas já que eu estou vendo que está sendo bem difícil de conseguir alguma coisa. Vai ficar mais ou menos assim. Olha só. Está ficando bonito. Agora é claro. Eu vou ter que fazer aqui algumas coisinhas diferentes. Porque ela tem um cabelinho aqui. E outro aqui no cantinho assim, ó. Olha só. Coisa linda. Está ficando legal. A gente vai fechar aqui também. Porque aqui também tem que ter o cabelinho dela que pega pelo rosto aqui. E eu acho que assim está bom. A gente já tem uma fomine. Eu sei que não está dando para ver direito. Mas calma, brother. Agora a gente vai fazer o corte disso daqui. Vai dar certo? Eu acredito que não. Parece que não. Vem comigo aqui, ó. A gente vai deixar essa véia careca. Ó, vamos tarhando aqui o cabelo dela. Desse jeito assim, ó. Vai ficar legal. Vai ficar bonito, senhora. Espera aí um momento. Vamos tentar dar uma ajeitada assim em alguns cantinhos aqui. Que eu acho que ficaram meio paia. Gira, gira, gira aí, senhora. Deixa eu ver umas coisas aqui. Deixa eu arrumar aqui o restante do rosto aqui que está horrível. Olha só. Agora eu acho que a gente está chegando em algum lugar, jão. Eu acho que agora a gente está alcançando a perfeição tão desejada. A gente só tem que talhar aqui alguns cantinhos aqui para poder deixar perfeito 100%. Mas eu acho que isso aqui já está quase lá. Está entendendo? Ó, senhora. Eu acho que não é o que você me pediu ali. Mas está bacana. Está bem legal, na verdade. Vamos descer aqui, ó. Só a parte da frente eu acho que eu deixei a desejar um pouquinho. Mas a gente já arruma aqui, ó. Para a senhora não ficar tão coisada assim com o nosso serviço. A gente já arruma aqui um pouquinho desse jeito aqui, ó. E homenagem também ao circo digital. Antes de qualquer coisa aqui, ó. Eu vou deixar a sobrancelha da senhora temática também. Está entendendo que tem que ficar legal. Então, ó. O vermelho do circo. A gente bota umas listas nos meios assim, ó. É para ficar parecendo a parede do circo. Está entendendo? Espero que você entenda a brisa do que eu estou querendo fazer aqui na sua sobrancelha, senhora. Olha só que coisa linda. Está maravilhosa. Cadê o óculos que você está querendo? Está bonita. Está chave para caramba na frente. E aí se vira aqui de costas assim, ó. Vem aqui, ó. Dá uma abaixadinha aqui na cadeira da senhora. Aqui, ó. Ó, ó, ó. É a pôme. A gente fez a pôme na cabeça da senhora. Olha só que coisa maravilhosa. Então, espero que a senhora tenha gostado para caramba. Está entendendo que ficou chave para caramba? Olha só. Se gostou, não esquece, senhora. Deixa like aí na loja. E para quem está assistindo o vídeo também. Deixa like aí, hein. Importantíssimo. Você quer ver mais vídeo aqui do negócio de cortar cabelo? Na verdade, esse jogo tem tatuagem. Ele tem um monte de outra coisa também. Então, deixa aí se vocês querem ver mais desse jogo. Eu gostei. Eu quero fazer mais desse jogo aqui. Eu achei ele bacana, assim, ó. Taca vento. Taca vento na pôme. Olha só que coisa linda. Então, é isso. Olha só. Deixa o like. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.